Bom, pessoal, vamos agora fazer o sorteio do nosso 25º curso. Curso técnico subsequente em edificações matutino, campus Vitória. Curso técnico subsequente edificações matutino, campus Vitória. O sistema já reconheceu todos os 792 candidatos inscritos. O nome do arquivo para download já foi alterado. Vamos realizar o sorteio. Sorteio realizado, arquivo teve o download concluído. Vamos então rolar a tela até o final da lista. Tchau. 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 Estamos nos aproximando de um quarto da lista. Tchau. Aproximadamente metade da lista. Tchau. 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 Amém. Já estamos então aqui nos aproximando do final da lista. Pronto, chegamos ao final da lista. A semente pode ser conferida. Vamos subir a tela e prosseguir para o próximo sorteio.